O esgoto da bacia está sendo tratado, mas a gente sabe que ainda tem algumas fontes de contaminação, ou não? Tem, tem pequenas, tem principalmente, por exemplo, agora você vê, essa semana agora, a galeria de águas pluviais. A pessoa começou a ver ali na galeria, aí já foi em cima do shopping, do posto de gasolina, e se você fizer isso permanentemente, se fosse possível fazer isso todo dia, todo dia você ia encontrar alguém. Então, na verdade, o que acontece? As galerias de águas pluviais, que deviam só carregar água de chuva, nessa época está entrando alguma coisa, que não está chovendo, e o que está entrando é esgoto. Então, a gente chegou a estimar que a gente pode ter, através de galeria de água pluvial, uma carga não esperada de mais ou menos 5 kg de fósforo por dia. Isso aí numa condição de esgoto clandestino. É uma carga razoável, que hoje é mais importante do que foi no passado, porque na época que o lago era muito poluído, 5 kg a mais não fazia diferença nenhuma. Mas agora que a carga toda foi controlada, 5 kg a mais, é igual a história do bueiro dos barcos. Cada gotinha agora tem que ser controlada. E aí E aí E aí E aí E aí